Saúde Corpo, mente e espírito Dr. Zebalos Olá amigos da Jovem Pan Eu vou falar hoje sobre um tema que vocês já ouviram falar mas não é muito claro para vocês que é a síndrome do colo irritável é uma alteração no peristaltismo que são aqueles movimentos que quando em função normal eles não podem ser nem acelerados e nem parados que dá prisão de ventre Quais são os principais sintomas? Como é uma síndrome ele é um conjunto de sinais e sintomas então aquela pessoa que quando está ansiosa vai no banheiro 4, 5 vezes por dia dependendo do estresse ela vai no banheiro 4, 5 vezes por dia ou tem uma outra variante que o intestino fica preso fica 6, 7, até 10 dias sem funcionar Então qual é a grande consequência disso? Eu vejo um monte de paciente tirando lactose, tirando glúten e a causa vem da maneira como você observa a realidade da tua percepção como você lida com o seu estresse isso é tão verdade que na época do vestibular é fralda para homem e modos para mulher só para vocês entenderem o que o estresse é capaz de fazer a solução para isso a primeira coisa que tem que fazer é ver se não tem uma patologia real se não tem uma doença inflamatória no intestino se não tem um Crohn se não tem uma retocolite ulcerativa uma vez afastada as causas orgânicas você faz o diagnóstico da síndrome do colo irritável que muitas vezes ela é associada junto com o bruxismo associada com todas aquelas doenças de estresse até a síndrome do pânico Qual é a solução? Você melhorando a dieta você pode diminuir o estímulo para esse peristaltismo e a vida fica mais confortável então você corta os alimentos que causam mais a fermentação outra coisa que você pode fazer é dar um probiótico isso também ajuda bastante e principalmente melhorar os seus hábitos eu digo a nível de estresse fazer mais esporte procurar dormir e não é nenhum absurdo você ir atrás de técnicas de meditação técnicas de relaxamento se não está resolvendo nós podemos usar também que a gente prega na medicina do século XXI são medicamentos que agem nos receptores do aparelho digestivo dando uma regulada nesses movimentos tornando a vida com mais qualidade mas guarde vocês síndrome do colo irritável uma vez diagnosticada que foi afastada de todas as outras causas orgânicas é uma doença que começa na alma e no espírito melhore o seu dia a dia aproveite seu dia eu sou Dr. Zebalos Saúde Corpo, Mente e Espírito Dr. Zebalos